No mundo de hoje, a gente vê grandes instituições que se pretendiam supranacionais perdendo força, até a OMS sendo atacada, perdendo fundos. Dá para imaginar que no mundo assim a gente vai conseguir estabelecer consensos, por exemplo, de ética na ciência para alguns temas como edição genética? Ou isso está se mostrando cada vez mais utópico? Bom, eu acho que há dois questões lá. Uma é o que deve ser feito para as instituições internacionais no mundo post-pandemic. Eu acho que, se não, pelo menos para mim, a pandemia tem apenas reempresado o importância de instituições globales, que precisam ser apropriadamente fundadas, mas também precisam ser apropriadamente monitoradas. A falta de monitorização, a falta de monitorização, a falta de monitorização, a falta de monitorização ou annappropriação com a que nós estamos vendo essa pandemia serão manejada. As far as genética é concerned, again, genética é uma an ethically complicated subject but it has many advantages I mean obviously the way we test for this virus the way we are using PCR or the way that we the way that we have made vaccines using other viruses and joining together pieces of DNA is really the legacy of a century of genetic research this research is very powerful it can be life saving in this case the production of vaccines, the production of antibodies, the production of detection tests all of these depend on genetic techniques on our understanding of genetics and so it illustrates how important important genetics is not just to fields like cancer or other diseases but really it's importance to infectious diseases and to the pandemic but it also illustrates that being so powerful this is a field that needs to be highly regulated and if anything the international bodies need to be more empowered rather than less empowered to be able to appropriately do genetic testing and be regulated in the future and to be able to